Então tá bom. Meus parabéns, atrasado, tá bom? Obrigada. Tudo de bom pra você, muita saúde, muita paz, muito sucesso, muito amor, muito juízo. Parabéns, Mari, também atrasado. Eu deixei um recadinho lá no Facebook da sua mãe, não sei se você chegou a ver, mas aí eu deixei lá um recadinho, tá bom? Quantos anos já? Dezoito, Mari? Já não? Quatorze. Uma moça, né? Você tem quanto, Júlia? Vai fazer quanto? Eu vou fazer quatorze o mês que vem. Tem coisa também, ó. Eu tô tudo moço. Jesus! Mas moço, tá bom. Quatorze? O mês que vem já, Júlia? Aham. Bom dia. Em agosto, dia 25. Ah, eu 25. Meu marido é 23. 23, ele lá já. Tá bom. Bom dia, Rian, tudo bem? Rian, tudo bom? Cadê o Rian? Rian. Rian Martins, né? Você, você está aí? Bom dia, vamos lá. Vamos ver quem entrou aí. A Duda. Tudo bem, Duda? Bom dia, professora. Tá bom, gente. Um fim de semana. Foi tudo tranquilo? Foi. Até demais ou... Foi. É, tranquilo. Tranquilo, né? Passa muito rápido, né? Passa. Então, tá. Eu avisei aqui a Júlia, né? Ela me perguntou sobre o livro, né? Se eu já vou começar. Aí eu vou começar semana que vem, tá bom, meus amores? Certo? Começar o livro novo semana que vem. E aí, hoje e amanhã, né? Que a gente tem aula, eu vou fazer algumas revisões, fazer algumas outras atividades fora do livro, tá bom? Mais relacionada à matéria. Certo? Então, vamos lá, gente. Então, vamos lá, gente. Vamos começar a semana. Não demora demais. Tá tudo bem? Quem de vocês? A Júlia já pegou o livrinho? Mari e Rian... Eu já peguei o livro. Tá aí. Até aqui. É, tá bom. Então, ó, vou deixar a semana que vem, a gente começa devagarinho. Também tem que buscar o meu livro. Vou pegar o meu lá na escola. E aí... A gente começa. Tá bom? Caramba, já vai finalizar o segundo bimestre, hein, galera? Voou, né? Voou. Passou rápido, né, professora? E que é isso? Já vamos pro terceiro ano. Daqui a pouco o ano vai acabar, já. Tá voando, né? É, Laia. Tá bom. Deixa eu falar. Vamos ver aqui. Cadê o povo? Ninguém acordou ainda? Eu vou iniciar. Tudo bem? Eu tô sem o celular pra mandar mensagem. Acordei agora. É, maravilha, né? Sabe que horas eu acordei? Seis e meia ontem. Eu nem acordava. Eu acordei e era oito e meia. Eu, seis e meia. Teve reunião antes das aulas. Reunião marcada pra sete e meia. Com a coordenação, professores, aí. Aí já tinha que tá tudo no jeito aqui, né? Pra depois já entrar na aula. E acabou agora. Tem dez minutinhos que acabou. Aí. Começou. Semana agitada. Mas tá bom. Então vou começar. Bem tranquilo. Aí o pessoal que for entrando aí. Tá bom? Então, ó. Deixa eu avisar quem tá aqui. Porque depois eu vou esquecer, hein? Amores. Essa semana, a Pro, eu vou fechar as médias de vocês. Tá bom? Beleza? Vou fechar as médias bonitinho. E eu acho que tem gente que tá me devendo alguma coisa. de aquela atividade de interpretação. Mas se vocês puderem mandar, senão eu consigo fechar a média de vocês. Tá bom? Tá Rian, Rian, Duda, Juliana. Eu acho que eu mandei tudo. Eu acho que o seu tá faltando esse, Ju, também. Uma interpretação de texto? Eu fiz. Você fez? Eu mandei. É. Tá bom. Eu só lembrei, assim. Ontem eu dei uma olhada e eu vi que... Aí quem não mandou, meus amores? Manda, senão eu não consigo fechar a média. Aí vai ficar faltando uma notinha, tá bom? Pronto, eu mandei antes da data de entrega. É, Ju? Tá. Eu vou olhar de novo o seu. Eu não tinha certeza do seu, tá? Rian, tem que mandar a Duda também. Mandei a de interpretação de texto. Era a única que tava faltando. Você mandou? Rian? Sei. Tá, vou olhar de novo, tá? Mas, gente, não pode ficar devendo atividade. Aí, senão, a notinha não fica bem recheada lá, tá bom? Certo? Porque, ó, vocês estão entrando e estão participando. Mota 10 aí de participação pra todo mundo, né? E aí, com as atividades, fica mais gordinha a média. Pode ser? Então, quem tá me devendo aí, é só verificar lá. Certo? Mari, mandou a Dudinha? Você mandou essa daí? Acho que não, né? Essa eu não lembro, professora. Tem que mandar, tá bom, Duda? Dá uma olhada lá. Tá. Porque eu vou fechar. Só falta essa nota de texto, tá? Tá bom. Ou a interpretação de texto é pra responder aquelas perguntinhas, né? Isso. Tá. Então, mais algumas coisinhas ali, né? E aí, pra gente ter uma nota bem bacana pra vocês, tá bom? Tchau. Tá. Então, tá bom. Então, ó, se der, me manda hoje. Tá bom. Me manda hoje, aí eu fecho. Como o bimestre encerra essa semana, aí eu mando pra mim, tá? Mas, ó, tô gostando pra caramba, quero que vocês continuem assim, certo? A participação, entrando nas aulas, participando. Quando tiver alguma coisa pra mandar, tem que mandar. Gente, não vai ter jeito, né? Porque, acho que a gente fica mesmo até setembro nessa, né? Vai iniciar o terceiro bimestre, assim. E, assim, fique acostumado. Certinho, queridos? Tudo bem, né? Tudo bem, cara? Tudo. Então, tá bom. Então, vamos começar. Lembra, pra quem entrou agora, Camila, eu vou iniciar o livro, tá? Semana que vem. Tudo bem, cara? Tá. Eu vou esperar um pouquinho, o bimestre também encerra na sexta. Como eu só tenho aula com vocês hoje e amanhã, aí vou fazer outras coisas, terminar a revisão, fazer algumas coisas, algumas atividades, assim, fora da postura. Pronto, a gente vai fazer algum dia o gart? Eita. Ah, gente, vamos ver. Se der, amanhã a gente faz. Pode ser? Tá. Tá bom? Porque daí, semana que vem, já, a gente já começa mais firme aí, com... Caramba, sem uma folguinha, né? Já vai emendar. Acabou o segundo bimestre, já emenda o terceiro e vambora. Então, tá bom. O que que eu tinha que falar? Eu vou iniciar aqui. Lembra, meus amores? A gente fez aquela revisão, desde o sexto ano, lembra? Que eu puxei lá, desde artigo, substantivo, verbo predicado, lembra? Sim. Lembra? Tá bem fresquinho na cabeça de vocês ainda, aquela revisão? Como é que tá? Né? Ô, ô, peraí. Tá bom. Vamos recapitular, hein? Um minuto, recapitulando a revisão, porque eu fiz alguns exercícios pra gente treinar. Fica assim, bem bolezinha, assim, só pra frisar bem, tá bom? Então, vamos lá. Artigo, tudo bem com artigo, querido? Sim. Júlia, Mari, não dá. Essa foto aí é linda, né? Sim. Nossa, se eu não ligar, porque tá muito barulho. Tá. Tá bom, artigo, beleza. O que mais que a gente viu? Substantivo, meus amores, tudo bem? Substantivo? Tudo. Sim? Substantivo, concreto, abstrato, tudo bem? Pariou? Lembraram? E adjetivo? Tranquilo? Molezinha, né? Só uma revisão. E predicado, hein? Quem que lembra? O que é sujeito? Predicado? Lembram? A gente chegou a ver na revisão? Sim. Sim, né? O que é o sujeito? Predicado é o que sobra depois do sujeito, não é? Isso, boa. Isso mesmo. E o sujeito é o que, então? O sujeito é a pessoa que faz a ação, que faz a ação, tudo bem? Pode ser assim, que recebe, que faz, e geralmente ele tá fazendo uma ação, certo? Tirou o predicado, vem o sujeito. Tirou o sujeito, vem o predicado. E verbo, hein? Vamos lá. Tudo bem com verbo, Rian? Tranquilo com verbo? Rian? Ô, Rian? Oi, prof, tá ouvindo? Ó, vamos lá. Eu tô ouvindo. E a reunião que teve agora há pouco, a coordenação pediu pra que a gente solicitasse pra vocês, na medida do possível, né? Que vocês deixassem a câmera aberta, tudo bem? Vamos lá? E conseguir, né? Pra participar. Tudo bem? Dudinha não consegue, né? Deixar a câmera e nem a clé. Mas, gente, tem que participar, tá? Agora eles cobraram isso daí. Deixar a câmera, participar, se na medida do possível. Se não conseguir, não tem problema. Aí, mas também pra digitar, no bate-papo, tá bom? Então, é isso. É, tá bom. E a participação é importante, né? Principalmente nessa... Nesse período, certo? Tá bom. O que mais, então? Vamos lá. Verbo, Rian? O que você lembra de verbo? Professor, eu lembro. E temos diferentes tipos de verbo, exemplo. Ação, estado e fenômeno da natureza. Ah, muito bem, Rian. E aí? E eu posso conjugar os verbos? Pode. Posso conjugar ele em três? Em três? Como que é? Dá pra conjugar na primeira, segunda e terceira pessoa. Tá. E no masculino e feminino. Não, não. O verbo, não. Masculino e feminino, não. Não. O verbo não tem masculino e feminino, tá bom? Primeira, segunda, terceira pessoa. Eu posso conjugar no presente. O que mais? Passado e futuro. Presente, passado e futuro. Certo. Ou na primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Muito bem. Tá bom. Só pra recapitular rapidinho, que daí eu fiz alguns exercícios aqui. Tá bom. E o que mais, meus amores? O que a gente viu? Voz ativa, voz passiva, molezinha. Lembram o que é? Voz ativa. Ativa quem faz a ação e passiva quem recebe, né? Boa, boa. O sujeito, né? Bom, então era mais ou menos isso, sabe? A gente viu recapitulando, né? Lá desse sujeito, que acho que às vezes é importante. A gente se esquece e às vezes é importante, né? Retomar algumas coisas, certo? Eu fiz alguns exercícios. Eu vou colocar aqui na tela. Aí eu já peço que vocês peguem o caderno e o lápis. Só o caderno e o lápis. E aí eu... Vocês só põem as respostas. Aí eu dou um minutinho, dois, pra fazer cada exercício. Vocês põem as respostas e a gente conversa. Mas é bem simplesinho. É... Da revisão. Tá bom? Então vamos... Deixa eu ver aqui. Cléber. Vou pegar o caderno. Pronto, deixa eu ver. Pronto, eu não consigo. Aqui, professora. Tá bom, meus amores. Tá. Pronto. Desculpa, eu só entrei agora porque eu não acordei. Meu despertador não tocou. Oi, que delícia, mulher de Deus. Diz que eu amo, meu pai. Tá bom. Eu vou começar agora, viu, Maria Clara? Tava te esperando. É, vou começar agora. Tava dando os recadinhos, botei no papo aí. Vou retomar os recadinhos. Enquanto vocês pegam lápis e caderno, tá? É, eu passei pro pessoal que o bimestre, né, vai encerrar essa semana. Vem dia 31, encerra. Aí eu tô em processo de... Vou fechar as médias, tá bom? Que você queria parabenizar, né, todos vocês aí que estão entrando nas aulas, participando e que isso é muito importante, certo? Quem tá devendo atividade tem que mandar pra eu conseguir fechar, tá bom? A média, tem alguém, tem alguns que estão me devendo aí algumas coisas. Aí se não mandar, aí já sabe, né, vai recadinho lá pro papai, com a mãe, aí fica chato, tá bom? Mandar. É aquela lá de entretenção que alguns estão me devendo. Aí a nota fica, né, bem recheadinha, né, tudo bem? Vamos lá. Então, eu vou começar um livro novo a semana que vem, tá? Nessa semana que vem, essa semana, né, que também tem aula com vocês só hoje e amanhã, vai ser na revisão, vai ser alguma coisa relacionada fora da apostila, tá bom? Na língua portuguesa. Tá bom, meus amores? Então, vamos seguir. Ou então, quem entrou agora aí, Maria Clara, acho que o Gui também, eu tava só recapitulando aquela revisão, eu montei os exercícios bem facinhos, só pra gente treinar, tá vendo? Aí eu vou colocar aqui na tela, a gente vai fazendo junto, vai comentando, vai esclarecendo dúvida, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, bem tranquilo. Você só põe, vamos lá, as respostas. Deixa eu colocar aqui, ó. Vamos lá. Tá bom. Indique. É o primeiro aqui, ó. Vamos lá. Indique o artigo. Informe se ele é definido ou indefinido. Então, tem essas quatro questões aqui. Dá pra enxergar? Dá. Tá bom. Então, ó, só coloca lá. Qual é o artigo, identifique se ele é definido ou indefinido. Isso aí, só pra treinar mesmo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Obrigado. Pronto, pronto. Pronto, tá bom. Molezinha? Pronto. Tá bom. Alguém tem algum aduque aí sobre o artigo pra identificar ou não? Vamos lá, pode perguntar se tiver dúvida sobre... Pronto, peraí que eu tô terminando. Tudo bem, tudo bem. Então vamos lá. Não tem problema não, gente. Pra isso daqui é pra ir com calma mesmo, pra gente relembrar muita coisinha que... Nossa, a gente vê tanto conteúdo novo, né? Tem coisa que fica pra trás. A gente não lembra mais. Tchau. Tchau. Tranquilo, hein? Tchau, Tchau. 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 Boa. Muito bem. Tudo bem, gente? Os definidos? Sim. Ju? Você errou, Júlia? Errei. Ah, Júlia do céu. Meu Deus do céu. Júlia. Eu coloquei estão. Não, amorzinho. Estão. Ó, artigo é só essas palavrinhas que a Prô já falou. O, os, a, a, o, os. Tudo bem? E uma, e uma. Está certo, Júlia. Tá bom? Vamos lá. Então, é os definidos. Ria, as casas são novas. Qual é o artigo e qual que... Eu só coloquei as definidos. Isso mesmo. As definidos. Tá bom. Muito bom. As definidos. Tudo bem? Acertando aí? Está tudo tranquilo? Sim. Pode seguir? Pode. Ah, ó. Vamos lá ainda. Vamos ver os finos e espera. Ah, molezinha, hein? Então, a gente conversou um pouquinho, né? Na outra aula sobre substantivo. Concreto e abstrato. Concreto é tudo aquilo que a gente conhece, independente da gente conseguir pegar ou não, mas tudo que a gente conhece ou imagina. Tudo bem? A gente conhece ou imagina, independente de poder pegar ou não. Substantivo, ele dá nome a tudo. Imagina, né? Se não tivesse substantivo, como que ia ser, né? Se as coisas não tivessem nome. Os substantivos, eles podem ser também os nossos nomes, tá, queridos? Os nossos nomes, os nomes de cidade, estrada, país. Tudo, tudo, tudo. E o abstrato, eles já são sentimentos, já são sensações, tá? Então, vamos lá. Então, aqui é pra você só põe a resposta, ó. Indicar um substantivo e dizer pra mim se ele é concreto ou abstrato. Dá pra enxergar aqui? Todo mundo enxerga? Sim. Então, bora lá. Dúvida só me perguntar. Tudo bem? Esse aqui tem bastante, né? Mas aí passa com calma. Ó, lembrando, né, que o substantivo geralmente ele pode estar do lado do artigo ou do lado do pronome ou pode ser o nome de pessoa, tá? Passam com calma aí. Pode ir perguntando, tá? Se tiver dúvida. Calma aí. Eita, Mariana. O que é isso daí, Mariana? Mas tá acelerada, tá doida? Tá doida. Tá doida. Tá doida. Camila, terminou, amor? Falta a EJ. 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 alegria, tá? riqueza, pobreza, certo? então abstrato já é assim eu sei que gera muita dúvida mesmo mas aí é legal esclarecer tudo que vocês conhecem, já viram tem uma ideia do que é é concreto, a gente esquece esse negócio de tocar, certo? esquece, tá? beleza vixe Maria, já vai terminar primeiro passa muito rápido nossa, muito não sei se é bom ou não não sei o que vocês acham, é bom ou não passa rápido? não, é bom ah, não sei o ano tá passando rápido tudo, eu não sei, tem hora que eu falo tomara que passe rápido tomara que passe rápido pra chegar a vacina logo não é, menina isso aí que tá demorando, né? oh, que loucura lembra quando falaram, né? vai ser só 15 dias, lembra? ia ser 15 dias, né? eu adorei porque ia ser um descanso mas aí os 15 dias foram se multiplicando 15 dias? ah, eu não acreditei que ia ser só 15 dias, não porque os outros países lá todo mundo morrendo todo mundo morrendo todo mundo na maior quarentena fechada e aí a gente ia ser só 15 dias de verdade, tipo, eu nem pensei muito quanto tempo seria mas eu gostei porque eu ia ficar em casa mas aí também esse tempo que eu tô em casa eu não fico, tipo, reclamando eu não posso fazer nada se eu reclamar o coronavírus não vai embora tem que tentar levar de boa eu acho até bom eu preferia estar na minha rodina normal tipo, indo pra escola só que eu só também ia pra escola e o dentista e o mercado não fazia nada eu considero também dia normal eu levanto minha vida era tipo uma quarentena já é, eu, é, virou é, é, é uma realidade uniprovisória, né que a gente acho que é possível assim, bobear não sei, gente é assim do ano eu não sei se volta eu não vou vamos torcer pra que volte, né mas eu não sei o que vai voltar vamos torcer, né setembro daqui a pouco tá aí setembro, vamos ver, né e é, eu também levanto eu tenho minha rotina eu faço minhas coisas eu tomo banho eu acredito eu, né, dou um papo assim na cara eu faço tudo como se eu fosse trabalhar fora normal mas aí, né eu tô com uma causa de molestor eu tô descalço já, né, a gente fica mais à vontade no caso eu vou tentar, né ver se desfilar ó, vocês sabiam que tem escola que tá entrando, né sete da manhã horário normal, viu e vai até meio-dia e tá lá, tá normal lembro, eu tenho umas escolas que é à noite também, né ou é faculdade ensino professora 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 muito educativo, né oi Ju a minha prima ela estuda de tarde no dia normal, né quando tem aula aí as aulas dela é online é das meio-dia às seis horas da tarde é, tá vendo ó, vocês reclamam aí mas são três horinhas aí quando tem aula do Rogério é um pouquinho mais, né mas gente é nove horas tá de boa né tá de boa aí eu não reclamo tá de boa tem escola a escola da minha sobrinha ela tá no sexto ano e nossa, coitada ela tava ficando doida era sete mesmo da manhã até tinha um intervalinho lá mas até meio-dia meio-dia e vinte igual a gente e assim é trabalho prova assim muito puxado o meu padrasto ele tem aula da faculdade das sete às nove horas da noite ah, das sete às nove tá bom ah, só que é complicado porque às vezes a gente tem que assistir um filme a gente quer assistir um filme na sexta por exemplo aí ele tem aula aí tem que esperar acabar, sabe não, mas é assim mesmo tem que não, um tem que ajudar o outro não tem jeito tem que ajudar o outro a minha filha ela tá no primeiro aninho aí a escola dela tem aula online só que é quarenta minutinhos não é de manhã mas eles dão muita lição que depois ela faz durante o dia mas é só quarenta minutinhos de manhãzinho, né o meu sobrinho ele veio eles vieram aqui ontem ele também ele tá no primeiro ano é outra escola e ele tem aula também à tarde normal é tipo da uma e meia a cinco eu falei nossa, primeiro ano eu falei não acredito a minha cunhada falou é, rô você ficou doida ele tá tão cansado e não eles são de casa a minha priminha de dois anos ela tem aula online só que aí também não é obrigado a fazer é, é não é mas é tipo é só dancinha eu também tenho é a minha irmã também tem a minha prima também tem a minha irmã tem só que tipo não dá muita coisa se ela faltar assim, sabe é a da minha filha também assim, ela manda mais conteúdo pra fazer em casa tem muita coisa muita, muita, muita eu acabo a da minha prima ela mora lá na Bahia ela ela eu não sei nem qual série ela tá eu acho que não é nem primeiro ano ainda só que as professoras vão lá entregam um saco com um monte de atividade aí vai fazendo e tem uma online uma vez ou outra ela é é, a Lorena ela tem todo dia e das 8 às 8h40 todo dia esse horário ela entra e depois a professora deixa um monte de coisa ela pra fazer durante o dia aí a minha irmã só tem o bom da aula da minha irmã que tipo são três no máximo assim é é tranquilo sim e tipo na semana porque às vezes tipo quinta-feira é inglês sexta é é espanhol e segunda é a aula normal da professora Adi é da professora mesmo né sim ah, mas gente vamos ela tem balé também tentem absorver né tenta sei lá sei que é difícil pra todo mundo mas tenta absorver um pouquinho o conteúdo e pensar né que a gente tá fazendo imagina se não tivesse nem aula vixe todo mundo ia ficar nota ia causar essa depressão toda gente fazer nada então vamos seguir da melhor maneira aí caminhar fazer as coisas é uma atividade mesmo é importante pra você pra gente também pra todo mundo né se sentir útil aprender e conversar e a gente interagir não é dar risada conversar pra vocês se verem então bora tá bom vocês terminaram? eita a aula acaba e o papo papo não né deixar terminar quem terminou essa daqui já terminei faz tempo eita né tá bom então tá pronto tô falando né rio tá bom vamos começar pode pode começar tem três minutinhos dá pra começar vamos lá essa daqui então era pra identificar o substantivo né se ele era concreto ou abstracto bora lá as frutas estão estragadas Guilherme qual o substantivo se é concreto ou abstracto Guilherme da letra A né é amor a letra A frutas boa e ele é concreto ou abstracto Guilherme concreto certo muito bem muito bem todo mundo concorda aí com o Guilherme que o substantivo é frutas e ele é concreto tá bom alguém ficou com alguma dúvida aí não tá bom tá bom vixe gente tem tá muito barulho aí não sei de onde tá bem vamos lá aqueles animais são mansos Duda qual que é o substantivo aqui se ele é concreto ou abstrato Duda os animais o substantivo e concreto isso Duda perfeito muito bem alguma dúvida aí gente animais tranquilo até aí beleza pode interromper viu pode ir se tiver dúvida pode parar e a gente clarece vamos lá eu não escutei o que a Duda falou animais concreto acertou tranquilo tá bom vamos fazer esse último aqui a gente a verdade sempre vem Mariana qual é o substantivo aqui Mari a verdade sempre vem substantivo a verdade substantivo verdade só verdade e porque o A o A é artigo tá bom tá aí verdade Mari ele é concreto ou abstrato abstrato boa boa tudo bem gente com abstrato aí tá bom ó eu vou encerrar aí ai 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 dois minutinhos tá bom se a gente voltar dois aí não demorem pra entrar que tá eu já volto tá bom dois minutinhos e eu entro meus anjos até até já beijo